Depois de uma pausa de três semanas, as manifestações contra o governo voltaram ao Iraque. Esta sexta-feira, o primeiro-ministro, Adel Abdul Mahdi, garantiu que vai fazer uma reestruturação governamental e prometeu novas reformas. Mas durante o dia, seis manifestantes morreram nos confrontos no sul do país e dois em Bagdá, atingidos mortalmente por gás de acrimogênio e granadas de som. O Ayatollah Ali Sistani, a mais alta autoridade religiosa xiita do país, pede contenção para evitar o caos. Os manifestantes pedem o fim do governo e da corrupção e melhores condições de vida, principalmente emprego, eletricidade e água potável. Desde o início do mês, já morreram mais de 150 pessoas nos protestos.